Vem cá, venga, venga, venga O que é isso? Pach! 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 Look out! O que vocês têm? Pach! Alegre! A CIDADE NO BRASIL 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 Pouco! Pouco! Azeem, polo, like... Eu não sei lá, que... Pouco, pôco! Pouco, pôco! Pouco, pôco! Pouco, pôco! Pouco, pôco! Mama take me home I want to be alone I think I want to fly Or am I lazy as a duck Sometimes I try alone I wish me alone Pouco, pôco! É tudo bem, me diga o que você acha de mim Eu não vou tentar argumentar, eu vou pegar contra você Eu sei que você deve ter um reason A temporada está chamando de fotos e eu falo agora Falling down Take my name, I'll be there And if the mirror should break It's easy to take Cause deep down I know that you can Why my superstition? No I'm not superstitious I have no doubt That there's a reason I'll piss her now But things are changing From day to day I keep this feeling With me all the way And I want you to know That you're on my mind Every day All of the time So keep on walking And I'm going that road and I fall down If I'm calling my name I'll be there And I am the heart Me let's keep you Me let's keep you Me let's keep you Me let's keep you Acho que o rigo de sangue dá Por ele não é tanto aqui Veja o rindo com Pelinja de bailar Fita o rindo com Pelinja de bailar Vamos lá, sim! Vamos lá, vamos lá, vamos lá É isso aí eu vou começar O que é isso? O que é isso? O que é isso?